Se você é uma daquelas pessoas que sempre repara no relógio quando as horas e minutos são iguais, provavelmente já se perguntou o que isso significa. A numerologia pode nos ajudar a entender melhor esses momentos especiais, que trazem uma mensagem do universo para a nossa vida. No caso das horas iguais 14 horas e 14 minutos, a mensagem é de que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos e sonhos. Os números 1 e 4 representam progresso, determinação, ambição e trabalho duro. Quando eles aparecem juntos, formando o número 14, isso indica um momento de grandes oportunidades e crescimento em sua vida. Além disso, as horas iguais 14 horas e 14 minutos também podem estar relacionadas a questões de autoconfiança e autoestima. O número 1 simboliza liderança, coragem e autoexpressão, enquanto o número 4 representa estabilidade e segurança. Juntos, eles nos encorajam a sermos autênticos e confiantes em nossas escolhas e ações. Portanto, se você se deparar com as horas iguais 14 horas e 14 minutos, saiba que é o momento para acreditar em si mesmo, seguir em frente com determinação e aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho. Aproveite essa mensagem do universo para impulsionar sua vida em direção ao sucesso e realização pessoal. Esperamos que tenha gostado de saber um pouco mais sobre o significado das horas iguais 14 horas e 14 minutos. Não deixe de acompanhar nosso canal para mais conteúdo sobre numerologia e espiritualidade. Até a próxima!